Um homem de 38 anos foi preso pela Guarda Municipal de Americana na tarde deste domingo, após ser flagrado com uma grande quantidade de materiais furtados em uma obra no centro da cidade. A prisão ocorreu durante patrulhamento na rua Arimeireles, quando os guardas notaram um indivíduo carregando uma bag de motoboy que parecia estar cheia, o que gerou suspeitas. Após ser abordado, nada de ilícito foi encontrado diretamente com o homem, mas ao verificar o conteúdo da bolsa, foram localizados fios de cobre, fios de telefonia, tomadas elétricas, uma torneira, além de ferramentas como espátula, alicates e chave de fenda. O suspeito alegou que havia encontrado os itens jogados em uma caçamba na rua Fernando de Camargo. O endereço indicado pelo investigado é uma obra em andamento. O responsável pela construção foi notificado e confirmou que os materiais pertenciam à propriedade. Ainda no local, constatou-se que o suspeito havia danificado uma placa metálica e escalado um muro de aproximadamente 1,60m para acessar o espaço e furtar os objetos. Diante das evidências, o caso foi encaminhado ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada como furto qualificado e ele permaneceu preso. João Victor Viana para a TV Todo Dia.